Música Saudações mestre, entre o vigilante orista e o vigilante ferista, quem tem mais chance de se efetivar? Obrigado. Nobre, quem prestar o melhor serviço, aquele que sempre chegar no horário, está sempre bem disposto, não dar nenhum tipo de alteração. Então, essa briga aí vai ser acirrada. Quem se destacar mais vai conseguir essa valente que trabalhar em dois, chega um para render depois do horário, dois minutos depois, que estava trabalhando, vai embora. Não entendi muito aqui, mas guerreiro, é o seguinte, se você trabalha de dia em dois e chegam dois para render, só pode sair quando chegar os dois, ok? Ali já é combinado com a empresa, quem é rendição de quem, geralmente quando tem dois, tem dois postos, portaria e fundos, por exemplo. Chegou o vigilante da portaria, rendeu portaria. Chegou o vigilante dos fundos, não, o que está de dia tem que aguardar, ok? Ah, mas só tem um de dia e de noite são dois. Aí tem que ser alinhado com a sua empresa, qual procedimento que será tomado, se quando chegar um você já pode ir embora. Acredito que ela não vai permitir, ela vai dizer que a sua rendição é quando chegar os dois, senão vai ter um posto com alteração. Então, isso é alinhado com a empresa. Tem uma empresa há um ano, prometer uma vaga de vigilante, qual conselho você me dá? Nobre, show de bola, se te prometer uma vaga de vigilante, você está próximo aí a conseguir, né, a sua tão sonhada vaga de vigilante. Dá o seu melhor, nobre, se prepara, se capacita, faça bons cursos de especialização, porque isso vai te ajudar nas tomadas de decisão, a fazer a coisa correta, te deixando mais seguro naquilo que você vai fazer, ok? E dê o seu melhor. Agora, também não estou entendendo se a sua pergunta possa ser que eles estão demorando. Eu sempre falo, não fique esperando por empresa, tá? Se você já tem um bom currículo aí, coloca currículo nas outras empresas aí, para você conseguir a sua vaga de vigilante. Não fica ali, sentado, esperando que a empresa vai te dar essa vaga de vigilante, não. Já corre atrás aí, espalhando currículo para você conseguir a sua vaga de vigilante. Empresas hoje não querem mais pegar vigilante acima dos 40, nobre. Toda vez que alguém está no mercado, está tendo dificuldade de entrar, porque não está sendo fácil mesmo, ela procura ali objeções. Se o cara não tem experiência, ele fala que para entrar nesse mercado tem que ter experiência. Se ele tem experiência, ele fala que não está conseguindo emprego, porque a empresa não quer ninguém com experiência, só que é novato para fazer do jeito que ela quer. Se ele tem mais de 40, ele fala que não está conseguindo emprego, porque está mais de 40. Até você vai olhar o currículo dessas pessoas, só tem um curso básico de vigilante. Num mercado que está cada vez mais competitivo, você tem que fazer outros cursos que chamam a atenção da empresa. Porque a empresa, a primeira coisa que vai chegar na mão dela é o seu currículo. É o que você tem, e isso vai chamar a atenção para ela, e ela vai te chamar para uma entrevista. E lá você vai ter muitos argumentos para você passar. Isso são coisas que você mesmo coloca na sua cabeça. Não está sendo fácil nem para quem tem 21 anos, nem para quem tem 40. Posso ter spray de pimenta ou gengibre? E se for parado na Blitz, indo para o serviço, terei problemas? Olha, o spray de pimenta você não pode ter, que é de uso restrito. O de gengibre você pode ter, você não vai ter problema nenhum, porque não tem nenhum tipo de legislação que proíba. Então, não é crime se não existe lei anterior que a define. Então, o gengibre é permitido. Inclusive, lá na loja Vigilante QAP tem um spray de gengibre para você poder comprar. É muito bom. Além de deixar a pessoa sem conseguir enxergar durante 40 minutos, deixa ela manchada, marcada, e com um odor que ninguém aguenta chegar perto. Então, se o cara se apertou o spray e saiu correndo, qualquer lugar consegue identificar ele. É uma pessoa que vai estar fedendo com a camisa suja. Está lá na loja Vigilante QAP. Entra lá o link, está no perfil aí. Qual a diferença do Vigilante Patrimonial Comercial? Recebi proposta para Vigilante Comercial. Nobre, não conheço Vigilante Comercial. Vigilante é Vigilante. Se ele quiser dar outros nomes lá para, sei lá, para colocar você, não sei onde vai colocar você para você ser um Vigilante Comercial. Porque o Comercial, que eu entendo, faz vendas, comércio. A não ser que você vai trabalhar no comércio. Mas quando fala que a pessoa trabalha no comercial, ela é um representante de vendas. Então, não faz sentido com o Vigilante. Você pode trabalhar no comércio, tudo bem. Mas esse nome aí não faz muito sentido não, beleza? Guerreiro, onde a escola de vocês está localizada? Cara, nossos cursos, eles são online. Você estuda no seu computador, no seu tablet, no seu celular. A hora que for melhor para você, em qualquer momento, você pode entrar no Portal do Aluno e estudar. Nós não temos uma escola física, ok? Agora, se você quer fazer curso de Vigilante e Reciclagem e você mora em São Paulo, nós temos parceria com a Escola Vale. Você que é seguidor do canal Vigilante GAP, tem desconto com eles lá. E você pode fazer também semipresencial se você mora em São Paulo, ok? Algumas aulas você vai fazer online e outras aulas você vai fazer presencial. Agora, os cursos de especialização, você entra no link que está no perfil e você tem acesso a todos os nossos cursos. Você vai fazer um excelente currículo estudando no seu computador, no seu celular, tudo online mesmo. O curso de Vigilante tem 1,53m de altura, sou magra. Isso dificulta na hora de conseguir um trabalho? Não dificulta. O que dificulta é você ter no seu currículo só o curso básico de Vigilante. Porque isso aí não vai chamar a atenção da empresa. A empresa não sabe se você é alta, se você é magra, se você é gorda, se você tem cabelo comprido. Não, ela vai saber quando você chegar na entrevista. Como é que você vai chegar na entrevista? Se o seu currículo chamar a atenção. Se ela olhar no seu currículo, ela só tem o curso básico de Vigilante. Todos os outros tem, não chamou nada de atenção. Vai ser difícil para você. Agora, ela olha lá no seu currículo. Você tem curso de supervisor, táticas e técnicas bancárias, segurando de shopping, segurando de hospitais. Contratos, onde a empresa tem contratos. Cursos onde a empresa tem contrato. Isso vai te ajudar. Aí chega na entrevista, você vai ter tanto argumento que a empresa te contrata. Então, para você ser contratado, faça bons cursos. Fazendo o curso de supervisor hoje, você vai ganhar mais dois cursos. Chama aqui. Tudo terá um podcast somente voltado à segurança privada. Guerreiro, nós tínhamos aqui um podcast exclusivamente voltado para a segurança privada. Mas, infelizmente, guerreiro, parece que os guerreiros não gostam muito de assunto voltado para a segurança privada. A gente fazia aqui mais de uma hora de podcast. E tem aquele todo trabalho para editar, colocar no ar. E tinha poucos acessos. Os vigilantes mesmo não participavam, não assistiam. Então, eu tirei, acabei com o podcast. Inclusive, esse estúdio aqui foi todo feito, montado para esse podcast aqui. Foi investido uma bela de uma grana aqui. Mas, o projeto não foi à frente por falta mesmo de audiência, né? O vigilante, ele trabalha de vigilante, mas ele não gosta muito de consumir o que é relacionado à área dele. E o podcast é um momento ali importante para você poder aprender. Lá no canal tem vários podcasts. Eu faço para me credenciar como instrutor de segurança privada. Show de bola. Você tem todo um procedimento a ser seguido, um passo a passo, que não dá para me te explicar aqui, ok? Mas, quinta-feira agora, nós vamos abrir uma inscrição para o curso Instrutor de Segurança Privada. Porque não basta só você se credenciar. Você tem que saber preparar suas aulas, dar aulas. E nesse curso, até a aula de oratória, você vai receber. Você vai sair de lá pronto, preparado para encarar uma sala de aula e dar aula. E nesse curso, você vai aprender o passo a passo ali, como você vai fazer o credenciamento, tá? Você vai colocar na tela ali, no celular mesmo. Você vai assistindo e no computador, você vai seguindo esses passos para você se credenciar e ser o instrutor. Essa inscrição, com esse preço promocional, é só para quem está no grupo VIP no WhatsApp. Então, entra lá no link do perfil. Tem lá grupo VIP para você participar, que já é quinta-feira de vigilância. Pode contratar com o curso de vigilante apenas homologado? As empresas de segurança só vão contratar se o vigilante tiver com o seu certificado do curso de vigilante ou de sua reciclagem em dia, ok? Tem que estar com o certificado em mãos. Nada de protocolo, nada disso. Nada de checar no sistema da Polícia Federal, nada disso. Tem que estar com o certificado ali pela escola de formação credenciada, né? Com o certificado do curso de formação de vigilante ou da sua reciclagem do curso de formação de vigilante para ser contratado, ok? Nada menos que nós vamos receber a salário mínimo ou com aqueles acréscimos que nós recebemos todos os meses. Rapaz, não é salário mínimo, tá? É o seu salário aí que você recebe todo mês, tá? Vai dividir por 12 aí é o seu salário. Uma parcela vai vir, vai dividir por 2, né? Uma parcela vem sem desconto, outra parcela vem a outra parte com os descontos. Mas é em cima do seu salário. Não de salário mínimo. Exatamente reserva, vou em todas, mas falam que não vão me dar posto porque sou bom. O que fazer? Primeira coisa, Nop, não passe a ser ruim por causa disso, tá? Se mantenha como bom e procure um novo emprego, Nop. Prepare um currículo, faça cursos de especialização, curso de supervisor, táticas e técnicas bancárias, cursos que vão chamar a atenção das outras empresas, tá? E você consiga um novo emprego. Eu sempre dou essa dica aqui, não fique esperando por empresa. Empresa, ela sempre visa o que é melhor para ela. Se você é bom, não está trazendo problema para ela, você resolve tudo, ela vai manter você realmente nesse posto aí durante muito tempo. Então, procure um novo emprego. Aproveite que você está trabalhando e espalhe o currículo. Porque quando você não está trabalhando, você tem aquela preocupação do tempo passando. Não, você está tranquilo trabalhando, se especializa e corra atrás de um novo emprego. Porque essa empresa aí é capaz de te manter assim por muito tempo. O jeito de escolher como eu vou fazer minha reciclagem, se todo dia ou alternada trabalhando 12 por 36? Não, nobre. O direito que você tem é da empresa pagar a sua reciclagem. Agora, onde vai ser, que dia vai ser, quais, que horas serão, aí já não é um direito seu. A não ser que o sindicato fechou um acordo coletivo ali com a categoria e os patrões e definiu que você tem esse direito. Então, para isso, você tem que entrar em contato com o seu sindicato para ver em relação a isso, se isso aí foi fechado. Que dificilmente é, tá? Alguns, poucos sindicatos fecharam proibindo de colocar o vigilante de fazer a reciclagem na folga. Mas, em relação de direito, na portaria diz que a empresa é obrigada a pagar a sua reciclagem. Então, isso é um direito seu. Agora, escolha o horário ou não. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes. Se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor, e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder, e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo, e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, Eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo, uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais, com certificado, e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas. Porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho